Aí galerinha da pesada, mais um detonando aí, por eles seguindo a saga, segue, compartilha, como eu falei, é jogando, pedalando, pra fortalecer, fortalece o canal aí, fortalece, nós tamo junto, tudo junto, é por diversão, demorou muito tempo pra eu poder ver o meu video game, entendeu? Durou muito tempo pra eu poder ver o meu video game, entendeu? Durou muito tempo pra eu poder ver o meu video game, mas não é que eu não tinha video game, não é que eu já tinha o Xbox, esse jogo, em 2011 eu já tinha jogado ele, tá ligado? Mas eu peguei agora, comecei a fazer o canal, tá ligado? E falei, papo, qual é um jogo legal pra botar? Vamos fazer um jogo retrô, tá ligado? Um jogo que eu sou fã, que eu sou realmente fã, como é que eu vou for fã? Por diversão, né? Por diversão, né? Por diversão, onde eu vou, eu nem me levo mais, como é que eu vou detonar esse cara, provavelmente eu tenho que subir lá em cima e pegar alguma coisa. Eu vou lá em cima aqui, provavelmente eu tenho alguma, uma baduca, alguma coisa, porque eu tô sendo, eu tô com a doze. E eles, tá ralindo, gente, atirando e tudo, que é forma, e atirando em mim, né? E atirando, gente, atirando em mim, né? Eu vou lá em mim, né? Tá esperto, cara, tá esperto. Outro ali, ó. Vai que eu vou destruir, tem um outro. Onde que vai ter? Outro ali, ó. Movin' out! Cover me! Kill him! Kill him! Engaged. 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 Como é que eu vou destruir esse tanque, outro tanque? Como é que eu vou destruir esse outro tanque? Olha, eles tão vindo aqui, eles tão vindo aqui, eles tão vindo na minha caça, mano. Eles tão vindo na minha caça. Eles tão aqui, ó. Aonde que eu vou pegar esse cara? É. Secai. Secai. Tão vindo. É. Tão vindo. Tão vindo. Tão vindo. O que é isso? Eu vejo planos para uma pesquisa de pesquisa, deve ser o nosso site de excavação. O que é isso? Fala! Detonando! Detonando! Crazy! More crazy! More crazy! Detonando! 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 Ae! Vamos ver o que tem aqui! Flash! Escurso! É isso ai! É isso ai! E bora lá! 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 Tô naquela luciada de leve! É isso ai! Olha aqui! É isso aí! É leve, né? Esse é Psycho. I'm on route to the extraction point with the hostage in tow. Copy, Psycho. Report in when she's safely extracted. Eleanor, I'm located one of the research team. I'm transmitting my coordinates. Get up here fast. And I'm going to get inside of it. You know... Ok, gotcha. So, take the camera. It kind of... Okay, um... melanom. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem uma vez que eu for a taxa. A gente tem uma vez que eu for a taxa. Eu vou saber onde você está no mapa. Não vai nem pegar o recurso. Se situar. Se situar. Não vale ele. Não vai, não vai, não vai. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. O que é isso? Vamos lá! Isso que é lindo! Fácil, né? Casual? Casual? Casual! Uma trocação total! Uma trocação total! Trocação... Vai, usa... Recover, recover... Mais... Mais investida! Mais investida! Existida! Existida! Engage! Você viu isso? E o que? Você... Vamos lá! Temos um... E qual? E qual? Temos isso! Temos um... Temos uma moto, mais um... Ah, propulsionei Não cheio aqui Não cheio aqui, entendeu? Ah, o que eu vou fazer? Ele vai vir aqui, tá bom? Não é que cheio Ele acertar O A12 em cima de mim O que eu tenho que fazer? Veremos aí a outra arma Vamos usar a outra arma Vamos ver qual é a outra arma Primeiro vamos ver Onde tem alguém aqui Vamos lá, cara Vamos lá, cara Vamos lá, cara Vamos lá, cara Engage 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 Ok Estão fazendo uma impulsão Olha, essa galera toda aqui. Ali ó, vamos esperar disparar, para não pegar em movimento, tem mais um ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tem munição Tá assando munição Já tava preocupada já Já tava preocupada já Tá assando munição 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 Tá assando munição